Tudo satisfaz, tudo satisfaz, Cristo vai com o Senhor. Jesus deu, escolta ele, não me obedece, ainda me lembra com o sangue, vale o ceremonioso Municipal, Jesus deu, você recomenda, e por este alvo, Jesus escreveu, E o seu nome... Não fica aqui... E o seu nome vai estar... Tá?! Você se compromete com ele... Você se compromete com eles... A terça-feira... O que você quiser dizer... O que você quiser... Você se compromete com ele... A levar outras pessoas... A sentir uma dúvida... A sentir um conhecimento... A CIDADE NO BRASIL Amém. do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Júlia, como ministro do Evangelho, e de paz da cobertura pastoral, eu te partizo, Júlia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.